Vimos aqui aonde mataram um gado, desossaram, levaram toda a carne. A família está aqui, os proprietários do gado. Aqui é uma terra alugada, porque aconteceu um problema na terra deles, foi queimado. Isso, dona Rosilda? Foi, pegou fogo e a gente alugou aqui a propriedade e colocamos o gado. E aí veio ocorrer isso, já é a segunda vez que ocorreu isso. E a primeira vez passou, atiraram atrás, não conseguiram matar. E agora vieram, mataram de pau, levaram arrastado dentro do curral, levaram a carne. A gente chegou quatro horas da manhã para tirar o leite e se deparou só com aquelas ossadas lá. Aí a gente foi pedir ajuda para ver o que a gente pode fazer, porque do jeito que está, se você encruzar os braços, vai ser pior. Então a gente queria pedir para a população que quem cria como a gente aqui por perto tenha seus bichinhos, que tenha muito cuidado. Porque como aconteceu comigo hoje, pode acontecer com outros amanhã. Então eu não quero nem para mim, nem para os outros. A gente imagina que deve ser dois, três homens, porque ficou muito rastro de sandália, de tudo. E vieram até a casa, ainda arrastaram uma caixa d'água, arrebentaram as portas da casa. Vamos aqui com ela, que ela vai mostrar aqui. Eles entraram por aqui. Arrebentaram o cadeado, entraram e saíram na outra porta, só que não se depararam com nada dentro da casa. Isso, não tem nada, não, só a casa aqui. Aí deixaram essa outra aqui aberta também e pegaram a caixa d'água, arrastaram até aqui. Só que não conseguiram levar, porque eu acho que já estavam com um volume bem da carne. Aí mexeram nas coisas, nas selas, pegaram os bacheiros, jogaram no chão para forrar, para tirar a carne e tudo. E foi isso que ocorreu. E aí a gente pede justiça, porque se continuar desse jeito, daqui a um dia vai ser uma por dia. E a gente não quer que isso aconteça, por isso a gente foi, procurou a justiça para ver o que a gente pode fazer. A equipe do grupo tático operacional também veio aqui fazer a averiguação e o soldado Ricardo vai explicar melhor. O que foi que encontraram aqui, soldado? Olha, o grupo GTO foi acionado aí, viemos até o local. Foi constatado até o momento que aqui no local teve o abatimento de um animal. Possivelmente o calibre que foi encontrado esse aqui, possivelmente pode ter sido ou não. Mais ou menos umas três pessoas ou quatro vieram até o local, fizeram essa situação aí. Levaram o que puderam do boi, o que puderam carregar, né? E estamos aí atrás para saber o que realmente aconteceu ou não. O dono aqui da fazenda explicou aí que pela manhã, ao chegar no local, viu apenas umas partes aí do animal, acionou a gente, viemos até o local e foi constatado que realmente foi o que aconteceu. Fizemos aqui algumas buscas aí no local, mas nada de concreto foi encontrado. Então, o que vai ser feito é encaminhar aqui o cidadão até a delegacia para ser feitos os procedimentos cabíveis. Estou aqui dentro do curral, aonde, segundo informações dos proprietários, os meliantes entraram, né? Segundo eles, foram três ou mais, porque não dava para arrastar um, uma vaca sozinha. Laçaram a vaca, depois eles desonçaram e levaram toda a carne. Vamos aqui comigo. Ali, ó, deixaram só o pescoço, né? A cabeça da vaca. E os ossos, assim, a pele. Segundo a informação, esse animal, ele teria sido vacinado ontem e o proprietário fala que não pode comer uma carne depois que foi vacinada, porque só após 120 dias. Senão pode ocasionar diarreias, entre outros problemas.